Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. O Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 25, na página 135 na Bíblia. Pedro e João em Samaria, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em o nome do Senhor Jesus. Então lhe empunha as mãos e recebeu este o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor-lhe os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro. Propondo, concedei também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em féu de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.